Ih, 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 tamo aqui galera, voltamos com mais Total War Troy, olha que bonitos são os espadachins lacônicos, olha o elmo deles, olha que maneiro que é, eu não tinha percebido quão legal eles eram, olha os nossos machadeiros cara, muito massa, muito massa, bom, esse jogo é bonito cara, olha como esse jogo é bonito, olha essa vegetação, olha o som, vambora, vamos começar a nossa invasão, eu dividi as tropas que nem eu sempre faço mais ou menos né, vamos vir por aqui primeiro, vamos vir direto por aqui, aqui a gente já vem pra cá pra borda do rio, e manda os demais irem, ih mano, eu separei errado, ah não, separei certo, vamos lá, os cavaleiros eu acho que é bom vir pra cá, riders, por aqui, acho que até seria bom dar a volta, mas acho que é bom vir pra cá só pra dar aquela pipocada aqui, esses caras tem armadura? guerreiros pesados de machado, olha esse machado cara, olha o escudo deles, parece uma bunda, tá, mas vamos lá, aqui a gente vai fazer aquela escaramuça, de começo o Menelaus tá vindo aqui, a gente tá com aquele bônus de ira, de batalha, do bônus do Ares né, então a gente tá com uma vantagem, vamo atacar aqui mano, vamo ir pra cima, chama, provoca, ae, tome, deixa todo mundo aqui tacando lança, o charge devastou os caras, vou jogar uma lança aqui atrás, nossa senhora, toma, hehehe, hehehe, bufa unstoppable, bufa parede de escudo em geral aqui, resistência e ataque à distância, ninguém vai apanhar, aqui a gente tá ganhando mais ou menos o ataque né, os arqueiros são idiotas, eles não tão atirando, aqui já é nosso aqui mano, esse primeiro charge aqui já é nosso, eu vou botar esses caras pra parar de atirar, sinceramente, para de atirar, para de atirar, para de atirar, vem pra cima aqui, vou aumentar meu dano, cadê o general inimigo que não vem pra cima de mim, eu vou pra cima dele, vou pra cima desse cara mano, vai Menelaus, não consegue andar, não consigo andar mano, vou ter que bater, acabou até minha ira, agora os arqueiros estão atirando aqui, ae esse primeiro, esse primeiro charge é nosso, deixa eu soltar esses caras aqui, vem pra cá, beleza, beleza, a gente vai demorar a entrar no território, mas a gente ganha, Menelaus mata os caras, vamos pra cima, não tem como subir no morrinho aqui, ah droga, bota esses caras aqui pra atirar, esse cara tá fugindo aqui, esse maluco aqui, aqui eles vão morrer, e os cavalos estão tudo morrendo, volta, 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 os cavalos estão tudo morrendo, vou continuar metendo flechada aqui mano, parece que tá funcionando, aqueles caçadores lá atrás, que são os centauros aparentemente, estão matando a gente, vai lá Menelaus, mata o cara, pronto, provoca o cara, agora mata o general inimigo aqui, mata o velhinho, é, tá fugindo já o velho mano, move todo mundo pra cá, deixa só o Menelaus brigar com o velho aqui, agora sim mano, acaba com ele Menelaus, acaba com ele Menelaus, os arqueiros vêm pra cá, tamo ganhando aqui mano, nossos lanceiros estão comendo os caras aqui na porrada mano, olha os gigantes aqui, olha os gigantes aqui deles, tem uns gigantes aqui com armadura no meio, olha, caramba, esses caras são muito fortes, tem que matar esses gigantes aqui mano, mas eu vou mirar aqui atrás, vamos pra cima aqui, ativei a Aristeia pra encher minha vida, eu vou tomar o centro da cidade, é o que eu vou fazer, vai lá Menelaus, pronto, matou, matou o velho, a IA não consegue fazer estratégia quando você divide o exército, agora que eu pude perceber mano, jogando essa batalha aqui, a IA não dá conta quando você divide o exército, ela fica bugada, ela tá mandando todo mundo pra cá onde tem lanceiro, os caras estão tudo bufados mano, aqui eu acho que a gente vai ter que recuar eventualmente, mas aqui a gente tá avançando, o centro da cidade que é o mais importante, a gente tá conseguindo tomar deles, Vengeance, Vengeance, vamos vim pra cá, eu vou meter lança lança aqui nesses caras aqui, devagar e certo, ah, tamo ganhando aqui mano, os caras tão recuando aqui, os caras tão recuando aqui, os caras tão recuando da gente aqui, vamos lá Menelaus, esses caras aqui, esses caras amulsadores eu vou colocar pra tacar lança aqui atrás, agora falta matar os gigantes aqui, peraí, o Nireu e os gigantes, ok, tá dando certo, vamos acabar com esses malucos aqui que tão atirando, e rapaz, eu vou cercar esses caras aqui, aqui não vai ser mais necessário não, tamo ganhando galera, tem dois caras aqui que voltaram, os cavalos eu posso usar agora, agora sim, assim, no começo eles serviram pra dar um suportezinho, agora eu posso usar esses cavalos aqui pra atacar, uma das suas unidades, não tem mais munição, acabou a munição, vamos ter que matar o Nireu aqui, esse cara aqui, olha, pra cá, pra cá, Menelaus em pra cá, lança nas costas, olha isso cara, olha o estrago, olha o estrago galera, olha esse cara aqui mano, maluco, é muita lança nas costas cara, não, os caras não aguentam não, pronto, vamos acabar com eles agora, aqui eu só caí na porrada agora, transtornado, esses caras vão fugir ou vão lutar com a gente, o negócio é o centro da cidade agora doido, matar esses caras aqui, tem gigantes arqueiros aqui cara, hum, vai ser doido tomar esse centro da cidade aqui, mas uma vez que eu tomar esse centro da cidade mano, uma vez que eu tomar esse centro da cidade, nós seremos gigantes, os caras estão lutando até a morte, impressão minha, eu vou matar todo mundo aqui mano, vamos correr aqui, seca aqui, estamos conseguindo, vamos tirar o lanceiro daqui para não morrer, eita, os arqueiros estão fazendo a festa aqui mano, aí é foda, vamos vir direto para cá, conseguimos redirecionar as flechas deles, para cima aqui, eu vou mandar o Menelaus vem para cima doido, eu vou tauntar esses caras aqui ó, vou tauntar aqueles malucos lá, vem para cima de mim, vem para cima do Menelaus, do rei dos cornos, do rei dos cornos, boa, tauntei, ótimo, agora eu vou para cima dos gigantes arqueiros, errei maluco, ele errou o charge, maldito Menelaus, cara, que batalha épica mano, eu tenho que conseguir melhores escaramuçadores, para a munição deles durar mais tempo, para a gente conseguir escaralhar os inimigos, tome, tome, eu vou meter uma lança naquele cara ali, vamos lá, ta com uma lança no velho Menelaus, não vai, ele não vai, ele não vai, ativa o dano aqui, o bônus de dano, a gente vai tomar a cidade mano, ele vai acabar aqui, ae, eles perderam, o ponto de vitória é nosso, o Menelaus devia ta matando o, o Nireu, que é o general, ae, ganhamos, GG mano, aah, vitória cadmina, mas valeu a pena, hahaha, lutaram bem, sendo sincero galera, lutaram bem, mas, é meu, agora eu vou saquear, ah lá, guerreiros excepcionais, beleza, eu já tenho a estrutura de recrutamento, dos, dos gigantes, olha que interessante, agora eu preciso disso aqui nível alto, para ter gigantes lanceiros, caramba cara, que foda, olha isso doido, gigante com porretão, o que que eu tiro, para recrutar um gigante de porretão, acho que eu vou mandar embora, esse cavalinho, que está sendo inútil, vou mandar embora, esse, ih, o que que eu mando embora mano, acho que eu vou mandar embora, o, eu vou me, eu vou juntar uma na outra aqui, pronto, e vou recrutar dois gigantões, considera, hehehe, agora temos gigantes, com porretão, causa dano, ótimo contra portão, especialista investida, é leve, embora seja um gigante, pela descrição, está dizendo que é leve né, mas deixa eu ver o bônus aqui, o que que ele tem, oh carai, oh carai, eu quero ler a cartinha dele, o jogo não me deixa ler, a carta do gigante, agora já era, bom, daqui a gente vai ter que lançar, mais um ataque, contra os inimigos, no próximo turno né, aí a gente vai começar, conquistar Troia, por baixo aqui ó, a gente vai ter a capital, dessa região aqui, Pirrocrápato, nossa, que nome ruim, que nome ruim de ler hein, permutas inspiradas, com Fitya, Menelaus, o pôr de nível, Menelaus, qual que é aquele bônus, crescimento, satisfação, eu queria muito bônus, aqui, dano contra Troiano, quando enfrenta facção de pares, eu já peguei, eu já peguei, eu já peguei, eu já peguei, eu vou pegar o bônus de vida, concede regeneração passiva, cara, regeneração é melhor do que ponto de vida, na moral, vamos pegar regeneração passiva, 5 pontos por segundo em batalha, GG, eu pensei que eu tinha perdido muita gente, mas eu não perdi muita gente, tá na hora de reestruturar o nosso exército um pouquinho né, ahn, nossos espadachins são fortes, mas talvez tenha algo melhor, eu vou mandar embora esses caramussadores aqui, eles cumpriram o papel deles, tchau, e eu vou recrutar uns caras mais fortes, esses aqui ó, azar gaieiro, ahn, esse aqui dá mais dano, vamos ver aqui, perfurante escudo, ahn, perfurante escudo, qual que é o melhor na moral hein, dano de projétil, ahn, alcance, cara, sinceramente, esse aqui parece melhor, não parece, ele é uma unidade de renome, ele, ele, ele tem dano, ahn, ahn, munição, ele tem mais munição, ele tem mais dano de projétil, ele tem, ele tem menos armadura, então ele é ligeiro, beleza, ele é ligeiro, é o que eu preciso, de alguém ligeiro, que possa ir pra backline, e encher os caras de lança na, na, na popota, é o que eu preciso, vamo lá, temo leão, temo leão, ahn, eu preciso alcançar esse maluco aqui, já tá na hora de começar a treta né, com os nossos, pseudo, aliados barra inimigos aqui, que poderiam ser aliados, mas eu vou ter que destruir, vamo passar pelo território aqui mano, do Aquiles, foi mal Aquiles, esse cara que parou aqui, vamo atacar ele, se ele, se ele tentar fugir, eu vou ter um exército pra enfrentar, ahn, filho de uma égua, beleza, fugiu, covarde, próximo turno, a gente come a, a raba dele, cadê a mulher, vem aqui mulher, não, sai do exército dos outros, pronto, cadê o cara, ah, ele ali, ele tá fugindo galera, esse cara tá fugindo, eu vou começar a tomada de território, do inimigo aqui, vou começar por essa facção aqui, façá-la, ai eu vou descendo, e vou destruindo todo mundo aqui, espero que eles não tenham aliados, deixa eu ver aqui, eles não tem aliados, eles não tem aliados, eles são tudo saqueadores, oportunista, vou destruir todo mundo, é engraçado como o Total War, ele classifica algumas facções, né, oportunista, saqueador, trocar região, ele quer a trinácea, caramba, Aquiles quer a trinácea, desculpa mano, ah, será que eu consigo, trocar, a trinácea, por Tebas, será, com, com Argus, vamos lá, Argus, será que eu consigo trocar com vocês, a trinácea, que eu colonizei lá na puta que pariu, por Tebas, nossa, não querem, GG, GG então, vamos só passar o turno, uma oferta devera generosa, olha só, os lícios desejam, que paz e benevolência florescem entre os povos em questão, a fim de honrar tal amizade, o senhor Sarpedão, lhe oferece recursos preciosos, ademais, ele promete novos presentes, caso você mantenha uma relação comercial, favorável com a Alicia, olha, solicitar granito, eu queria ver o que eu preciso, solicitar relíquias, solicitar ferro, vamos pegar mais dano, mais defesa para todo mundo vai, pronto, rebelião iminente? Rebelião iminente aonde, doido? Rebelião iminente aonde? Ih, capturaram um povoado aliado aqui, mano, Aquiles está em guerra, eita, o Rizzo está descendo aqui, tá, que, que, que rebelião iminente que vai rolar aqui? Ah, aqui, mano, em Tisbe, aí é foda, hein, aí é complicado, tá, não tem problema não, a gente vai unificar essa província, vai acabar com essa porra, a gente vai acabar com essa merda logo, logo, tá, eu poderia vir cá para cima e ajudar o Aquiles, que, que é o que eu acho que eu preciso fazer, que é o meu inimigo Rizzo, tá bem aqui, mano, acho que eu vou fazer isso, ele tá bem ali, ó, mudança de planos, né? Deixa eu ver se esses caras aqui estão, estão fechados com alguém, esses, esses Alos, Alos não, né, é um, é um outro nome a facção que tem aqui, ih, mano, eles estão tretando com todo, eles são de Troia, mano, eu vou acabar com eles, vou acabar com eles, devolve, tu devolve a cidade do Aquiles, maluco, devolve a cidade do Aquiles, ih, guerra com Troia, doido, ih, doido, guerra com Troia, GG, era meio que a gente queria, né? Guerra com todo mundo, tá todo mundo do outro lado, olha isso, cara, olha o mapa como é que ficou, atacamos aqui, vitória acirrada, vai ser no campo de batalha, doido, ih, vambora, arrumei o pessoal, GG, vamos posicionar aqui, bota os arqueiros aqui no meio, pra fazer meio que aquele vale da morte, né? que a gente tá ligado, e vambora, vamos acelerar, os caras estão numa posição privilegiada, olha como eles são inteligentes, cara, tá melhorando, né? Eu acho que se eu tivesse colocado no Legendary, o jogo estaria bem difícil, mas, a IA tomaria decisões mais inteligentes, tipo essa daqui, posicionou certinho os caras aqui, nesse lado do rio, tem uns Total Wars, que é a inteligência artificial dos caras, sei lá, mano, parece que todo mundo fez supletivo, só vim pra cá, vamos vim por esse lado aqui, que a gente cerca eles com os lanceiros, e não vai sobrar nada, serão esmagados, tem dois generais, eu acho que eu vou só finalizar esse aqui primeiro, Polimedon, Polimedon e Penelos, dois lanceiros, dois generais com pau na mão, piadoca, vamos lá, eu vou meter flechada nesses caras daqui, mano, ó, 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 preparar, não vai atirar não, doido, não vai atirar não, desgraçado, não tá no range não, não é possível, não tá no range, não tá no range, ah, vamos vim pra cá, vamos atacar todo mundo aqui na porrada, os senhores das clavas vêm pra cá, pro lado, enquanto os lanceiros caem na porrada, ataca todo mundo aqui, é tanto lanceiro, mano, eu vou ficar atirando aqui nesse lado aqui, maluco, tá morrendo, quem é que tá matando as arpias, olha isso aqui, cara, essas mulheres aqui mataram todo mundo, essas tais arpias diabólicas, elas mataram todo mundo, eita travada, aquela clássica travada, beleza, flanqueamos aqui, ataca aqui agora, cara, na moral, pessoal da clava vem aqui, mano, agora que eu vi, aquela unidade de arpias diabólicas, elas mataram todas as minhas unidades, antes delas chegarem, vou atacar elas, agora elas vão começar a morrer, agora tá morrendo, agora morreu tudo, desgraçada, beleza, beleza, vitória é nossa, vamos vir direto pra cima, mata esse cara de uma vez, eu vou ficar indo pra cima, mano, acaba logo com ele, a vitória, mano, eu definitivamente vou querer ter essas arpias do meu exército, ahn, se eu, nossa, não dá nada, espoliar o lugar, vamos só ocupar, ok, ahn, ocupamos aqui o lugar, ahn, eu posso agora, aqui em cima, colonizar, não acho que vale a pena, tô em guerra com todo mundo agora, vamos pegar um talento bom aqui, humilhar os mortos, acho que eu vou pegar, mais armadura, pronto, agora a gente desce aqui, e luta com esse maluco aqui, é maluco, já era pra você, batalha automática, sem condições, sem condições, meu caro, pronto, GG, agora aqui pra cima a gente tem o Rizos, que tá bem aqui, que é o maluco que, iniciou essa treta inteira com a gente, a gente o pôr de nível mais uma vez, olha, ahn, velocidade, desafio divino, ahn, vamos pegar isso aqui, aumentar a duração do desafio divino, ahn, mulher, é melhor tu voltar, mulher, pra cá, pronto, fazer um ritual de Ares aqui, pra gente, pronto, obrigado aí, eu ganhei um negócio galera, ahn, eu tinha ganho um auxiliar, opa, eu tinha ganho um auxiliar, cadê, arma de mão, eu tinha ganho um, um negócio de arco né, mas eu vou usar no Demoleão, porque isso dá motivação pra ele né, então vamos lá, equipamento, ahn, não tem como, oh no, oh no, satisfação nessa província, pronto, coloco uma, uma, uma roupa nele, nesse daqui eu equipo o, o arco, pronto, não sei se faz diferença né, ahn, um item aqui, acho que tá tudo equipado, ahn, tá tudo equipado, tudo equipado, espelho de bronze, tudo equipado, ahn, vamos lá, Menelaus tá recrutando, ahn, essas unidades aqui, vamos dar upgrades, ahn, eu preciso de que agora, bronze, tá me faltando bronze, ahn, ih rapaz, eu preciso dos upgrades corretos né, como é que eu faço pra ter o bronze necessário hein, eu, talvez eu teria que fazer permuta né, mas eu tô com tanto bronze, que por enquanto não, por enquanto tá tranquilo, ahn, qual que era o lugar que tava tendo revolta, era em Tirinto, vamos dar upgrade na, na cidade, os caras vão se destruindo, ahn, era aqui mano, era em XB, olha, eu tenho uma guarnição decente, se for ter revolta aqui, eu peço ajuda de alguém, é o que eu vou fazer, micenas, ahn, meu irmão vai me ajudar, beleza, o bronze tá tranquilo aqui, ahn, construção disponível, ahn, aqui, vamos dar upgrade aqui, porque aí a gente pode fazer exércitos, daqui dessa região, e atacar aqui né, vamos ficar de olho, vamos ficar de olho, porque esse cara pode atacar a gente, nosso bônus de navegar tá up ainda? não, a gente tá sem, teria que fazer prece pra Poseidon de novo, teria que fazer uma prece pra Poseidon, pra poder ter mais bônus né, pra poder marchar, marchar não, pra poder, nadar de uma região pra outra, deixa eu ver uma coisa aqui, em relação aquelas arpias, que eu queria recrutar, ahn, 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 não, olha ó, até posso recrutar uns gigantões ó, muralha de Ajax, companheiros de Ajax, mas eu não tô nem aí, eu vou, eu vou só recrutar o que eu preciso aqui, já vou começar, a me preparar pra invadir o território dos caras, ahn, vamos só passar agora, Ajax, meu nobre, ele quer pedra em troca de madeira, eu aceito, olha esses caras aqui mano, querendo acesso a tropas, é até bom ter um aliado do lado dos troianos aqui, colonizador diplomata confiável, olha, tá bom, uniram-se contra nós, Dardânia, ahn, é, ondas gigantes, ahn, você tá de palhaçada mano, Anax Tessália, atividade de agente ó, meu Deus, meu Deus do céu, só rebelião doida, mas por que que tá tendo muita rebelião mano, tributo, nível de dificuldade, é agente cara, só pode ser um agente inimigo prejudicando nossa, nossa facção aqui, ahn, vamos ver aqui como é que tá, como é que tá, como é que tá o Menelaus, já recrutou quem tinha que recrutar, já tá na hora de ir pra cima dos inimigos não tá? vamos lá, vamos lá, peraí, errado, Poseidon, nossa, só tô com a prece de Ares só, Poseidon, por favor, permita-me navegar no mar, sem me afogar, ahn, pra cá né, tomara que morra ninguém no caminho, desgastou um pouquinho, olha, no próximo turno, a prece termina, e, eles vão ter conseguido chegar, na metade do caminho, vamos ver, é, já tô, já consegui chegar num lugar próximo de ilha aqui, já não vou morrer pro oceano, Demoleão, olha quantos agentes inimigos tem aqui, meu amigo, cadê a minha sacerdotisa, eu vou vir aqui com ela, tem muita gente cara, tem tipo muito inimigo aqui, muito, muito inimigo aqui, putz, os caras tomaram a região aqui mano, olha isso, desgraçado velho, eu ia tomar pra mim, esses feras, eles são aliados de alguém? curetes, ah, eles são amiguinhos aqui nossos, não, não, não vale a pena tretar com eles não, vale a pena tretar com eles não, ahn, anteia da Ítaca, será que eu consigo virar aliado militar de Ítaca? Ítaca eu consigo, boa, vamos fazer, vamos fazer aliança militar com Ulisses, pronto, aliança defensiva também Ulisses, não, não precisa, aliança defensiva, pilos curetes, vamos fazer com esses caras aqui também, peraí, vamos fazer com esses caras aqui também de, ah, esses aqui ó, que tão do lado da gente, maravilhoso, pronto, eu tô protegido agora, meu flanco tá protegido aqui em volta de, em volta de Esparta aqui, eu não preciso me preocupar com um inimigo, vindo pelo lado ali, e matando meus exércitos não, ahn, dá upgrade em, templo de Afrodite, pro nível máximo, será que vale a pena? acho que valeria a pena ter um templo de Zeus, né, ahn, o bronze, preciso melhorar o bronze, oh merda, preciso da upgrade na cidade pra melhorar o bronze, o jogo é troll demais galera, o jogo nos trola, pedra, aqui em Eos eu preciso de pedra, pronto, dá upgrade aqui, aqui, eu acho que é bom nós termos, uma guarnição, na real não, guarnição não vai ajudar em nada mano, vamos fazer Altar de Disse aqui, e vai dar bônus com Zeus, posso atacar aqui? posso, vai valer a pena? não, acho que é uma boa subir aqui agora, vem pra cá, agora que o território é meu né, eu posso atacar esses caras aqui desse lado aqui, atacar sempre junto vai, vambora, tomara que o Rizzo, que é esse cara aqui, não desça aqui e tome esse território aqui pra ele mano, vou ficar muito chateado, se ele fizer isso aqui, de dar a volta aqui, atacar aqui, vou ficar puto, faz isso não irmão, fica na tua aí, construção disponível em Ida, constrói aqui, revolta iminente, é, vai ter revolta de novo né, vamos tirar, os impostos daqui por um turno, que aí recupera 4, Beócia, pode revoltar, não, vamos tirar aqui também, pronto, vamos lá, vamos passar, tem mais uma construção aqui, mas não vou conseguir fazer nada, esse cara tá muito longe mano, acho que eu consigo aceitar uma permuta dele, ae, prece de Poseidon atendida, nível de culto de Zeus subiu, atividade de agente hostil, cara, é o seguinte, eu vou matar, esse agente aqui, essa mulher aqui ó, eu vou matar, profecia do fim, manipular ela, vamos lá, vai lá, vai lá, sucesso, prejudicamos o agente, prejudicamos o agente inimigo aqui, tem uns caras vindo aqui, ó, tem um exército bem aqui ó, exército de um cara aqui, heleno, putz, não vai dar pra fazer o que eu queria, não vai dar, eu vou ter que me defender desses caras aqui, que tão vindo pra cima, heleno, esses malucos aqui, inclusive, eu vou, voltar pra cá, aí é foda mano, olha o cara bem aqui mano, tem vários exércitos aqui ó, riso, heleno, vamos vim pra cá, o Aquiles precisa de ajuda mano, se a gente não ajudar o Aquiles, ele vai tombar, façá-la, eu preciso fazer pacto de não agressão com esses caras aqui, então esses caras aqui vão, vão me atacar pelas costas, ó, pacto de não agressão, como é que eu faço, buscar acordo, não, não vou te dar comida porra nenhuma não, ultimato, aí é sacanagem né, deixa eu ver, um acordo com eles, permuta, nossa, eles não aceitam não mano, esses caras me odeiam, eles querem pedra, acho que pedra é uma parada que, nossa, eles não aceitam ó, mil de pedra, 200 de dinheiro, eles não aceitam, eu não vou tentar fazer pacto de não agressão não, eu vou só avançar pro lado aqui, deixa eu ver se eu posso fazer pacto de não agressão com alguém, puretes, vou fazer com eles, porque eles estão, eles estão próximos da gente, então vale a pena, mas por enquanto, é, é, vai ser assim, nosso avanço, vamos lá menelaus, não tem nenhum exército vindo pra cima da gente em Knossos, tamo safe, eu sou meio que um baluarte né, eu protejo o, o meu irmão, o meu irmão Agamemnon e o restante da Grécia, de ser atacado por aqui, pelo mar, olha isso cara, vitória cadmina, eu vou ter que fazer um cerco aqui, até eles morrerem de fome, por vengeance, por vengeance, melhoria de povoado, comida é mais importante, na real melhoria de povoado também né, comida é importante, mas melhoria de povoado também, vamos dar upgrade aqui, eu acho que eu já posso colocar pra, voltar a cobrar impostos né, satisfação aqui, que satisfação aspira, acho que aqui, tava sem imposto né, nessa região aqui de baixo, pronto, volta aqui até imposto aqui, voltou a, voltou a gerar pedra, construção disponível em ida, rapaz, vamos fazer aqui um, não vou fazer nada, vou fazer nada em ida, vamos passar, eu acho que eles não vão me atacar, eu vou ter que ficar tipo, dois turnos fazendo um cerco aqui, ah, terminamos a pesquisa mais importante aqui, mais um ritual, olha isso cara, eu tô sendo bombardeado, por agentes inimigos, agentes safados, nossos inimigos, estão sendo empurrados, pro mar aqui, vamos pra cima do heleno aqui, ele tem um exército, bem merda aqui, já já a gente chega nele, acaba com ele, acho que eu vou ter que fazer, um exército um pouco maior aqui galera, um exército um pouquinho mais eficiente, vai ter que ser feito aqui, vamos recrutar umas unidades aqui, de espadachins, pra gente poder lutar contra esses caras, ou machadeiros né, não, machadeiros são fracos cara, e custa bronze, milícia lacônica parece ser melhor, embora eles sejam fraquinhos, eu não vou recrutar, nenhuma unidade do call to arms, porque vai levar mais tempo, e vai custar mais caro, stand de tiro, vamos dar upgrade aqui, os fundeiros da nossa facção, são bem fortes, a gente não pode subestimar, o poder da pedrada na cara, cadê nosso agente, cara olha quantos agentes, tem nessa cidade aqui cara, vamos lá, oh shit, falhei mano, beleza, olha essa cidade mano, rodeada de agente inimigo, de espião, opa eu upei de nível, eu falhei mas eu upei de nível, chance de sucesso, nas ações do agente, perfeito, essa mulher, ela só é chata só, o assassino, é que faz o trabalho sujo de, prejudicar esses malucos aqui, que estão enchendo meu saco, ahn, caramba, eu queria pegar uma construção boa, mas não vai dar mano, isso aqui é de que, isso aqui é de pedra, eu tô sem recurso, pra pegar a construção que eu quero, droga, hum, aqui eu até posso construir, aqui em Tirito, vamos fazer uma, uma construção militar aqui, vamos passar o turno de novo, já que o Menelaus, ele tá fazendo o cerco, o cerco dele aqui, esse cara não vai querer me atacar, olha só cara, aconteceu aquilo, que eu não queria que acontecesse, como que esse cara, é muito mais forte do que a gente, como que esse cara, é mais forte do que a gente, as unidades dele, lanceiros, são muito mais fortes, eu não vou nem lutar isso aqui mano, é incontestável, já era, permuta de novo, pedra por madeira, talvez, o inimigo tornou-se um vassalo, declarar paz com vassalo, vai, é brincadeira cara, toda hora os agentes inimigos, tentam sabotar aqui, eu vou ter que ir lá em cima, recuperar, olha aqui, tem dois exércitos inimigos cara, meu irmão, aqui eles não conseguem tomar não, nem fudendo, vamos dar upgrade aqui na cidade, para a gente conseguir tancar, uma invasão desses malucos aqui, o inimigo não atacou a gente cara, o cerco está rolando aqui, o cara não quer atacar, olha isso velho, isso me deixa puto cara, eu vou passar mais um turno, com esses malucos aqui, eles vão passar fome, o Heleno não para de fugir da gente cara, isso me irrita demais cara, que merda, tem uns caras vindo para cá, vamos subir aqui de volta, o Heleno está aqui ó, ele fica descendo aqui, ele está na estância, na estância de marcha, ele não para de andar, chatão, ae, zoamos o agente inimigo, prejudicamos ele, melhoria de povoado, vou dar upgrade onde der mano, desse jeito a gente consegue manter a guarnição um pouco mais forte, vamos passar, o cara vai ter que atacar a gente agora, olha isso, o doido resolveu me atacar, ah, vai ter porrada, vamos que vai ter porrada, simbora, ele vai atacar a gente ou vai ficar ali, ele está vindo atacar a gente, eu acho que eu vou avançar para quando ele chegar aqui perto, outro, pronto, ae os caras estão chegando aqui nossos arqueiros vão dar conta dos arqueiros deles caramba o rezo o general deles é mais forte que o meu o general deles é tipo muito mais forte que o meu mas eu vou ter que lutar com ele não tem como não tem como não lutar com ele można já tá morrendo ele ligue Tome! Já tá morrendo, Rizzo. Ataca! O herói inimigo tem sustentado uma perda. Hayek, triunfo, Rizzo. Enemigos, se preocupem. Nós estamos deixando o que ainda está chegando. Preciso para a glória! General inimigo caído significa que ele não vai estar na próxima batalha. Esses caras aqui já não vão conseguir lutar com a gente. Trabalhado e prontos! Sem merda! Crote-os! Slings! Estão movendo! Estamos sendo roubados! Isso aqui já está garantido, já. É nosso. Arqueiros são uma encheção de saco da... Olha, eles não vão embora, cara. A gente quer que os caras vão embora, eles não vão embora. Vamos lá. Boa, manda embora. Manda embora na porrada. Esses arqueiros aqui são câncer, na moral, mano. Olha isso. Agora a gente pegou eles. Olha o quanto que eles correm. O pior dessas batalhas é o tanto que... O pior dessas batalhas é o tanto que os caras correm. Aê, GG. Aê, GG. Aê, GG. Aê, GG. Aê, GG. Aê, GG. Ah, vamos capturar Pra ter um respiro Meu amigo Outro combate, cara Ah, sim Vamos lutar mais uma Vamos lá, mano Nós temos arqueiros Pra poder matar esses montanheses aqui Ahn... Ingrim for glory Onward, warriors In good order Forward we go I shall Eu vou tentar matar o máximo de inimigos com esses arqueiros aqui Apesar de que eu não vou conseguir Eu tô achando que eu simplesmente não vou conseguir Vou tentar matar o máximo que eu conseguir, mas... Fora isso, general, né? General é um problema Vou tentar acabar com o general deles Aristeia não vai... Não vai... Não vai ativar Eu vou precisar matar tanto Que eu não vou conseguir utilizar a Aristeia Eu vou matar esses caras desse lado aqui Ó isso Eles jogam lança Filhos da puta Eu vou pra cima do general Eu fiquei preso aqui já no charge Talvez eu até consiga sair daqui Mas não... Não adianta de muita coisa Vou ficar atirando ali, mano Tá funcionando Merda, tá todo mundo recuando Ué, tá todo mundo indo pra cima por quê? Os caras louco Por que que vocês estão indo pra cima? Do nada o cara foi pra cima Ah, não deu, galera Foi uma batalha perdida Nossas unidades não deram conta De segurar o avanço Das unidades deles E nossos arqueiros Não conseguiram matar Ah, eles pilharam a cidade E foram embora Menos mal Meu, olha isso, mano Só merda acontecendo Bom, galera, é o seguinte Esses caras aqui passaram fome Meus gigantes vão morrer Se eu atacar agora No próximo vídeo A gente ataca esse lugar aqui Eu não queria sacrificar os gigantes Sendo muito sincero Eu não queria sacrificar os gigantes aqui E como lá em cima Tá meio Meio Sob controle Por exemplo Por exemplo, o desgraçado do Do Heleno Fica correndo pra lá e pra cá Eu não consigo pegar ele nunca Olha isso aqui, mano Eu não consigo pegar o cara Ele vai pra lá Vai pra cá Vai pra lá Não dá pra pegar o Heleno O meu personagem aqui Tá chegando aqui Vamos vir pra cá Pra cidade No próximo vídeo A gente vai tá Parando o ataque Dos malditos É... é... Tráceos aqui E dos... Idiotas dos troianos Que tão vindo pelo mar aqui Beleza? Fui!